Ao longo do mês de junho, campanhas de doação de sangue irão incentivar as pessoas a se conscientizarem da importância de salvar vidas. No dia 14, comemora-se o Dia Mundial do Doador de Sangue, data criada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Geralmente, em junho, há um menor volume de doações, ocasionado por vários fatores, como maior incidência de infecções respiratórias em decorrência de ondas mais intensas de frio e chuvas. Então, a nossa meta mensal é de 10 mil bolsas por mês, 10 mil doadores. Só que, atualmente, nós não estamos tendo essa meta, está bem abaixo disso. A ideia é que em junho a gente consiga ter essa meta de volta, de 10 mil doadores. A nível nacional, aproximadamente 1,4% da população brasileira doa sangue, o que representa 14 pessoas a cada mil habitantes, e um total de 3 milhões de doações de sangue por ano. Essa já é a quarta ou a quinta vez que eu faço. Eu acho que, acima de tudo, é um ato de cidadania. Eu já recebi sangue, tenho familiares que já receberam. Então, acho que é uma forma de retribuir também o bem que já fizeram para mim. E eu estou aqui doando hoje, mas não sei se um dia também eu vou precisar receber. Mas eu acho que, acima de tudo, é um ato de cidadania e para ajudar quem precisa. O mínimo que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, acho que isso já demonstra a nossa cidadania, para ajudar as pessoas e poder fazer o bem às pessoas. Na triagem de doadores, a Fundação ProSangue obedece a normas nacionais e internacionais. O alto rigor no cumprimento dessas normas visa oferecer segurança e proteção ao receptor e ao doador. Bom, em relação aos requisitos, a gente tem vários requisitos. Mas, de uma maneira geral, a pessoa tem que estar em bom estado de saúde, tem que estar bem alimentada, não pode estar resfriada, gripada, não pode estar se sentindo mal naquele dia, geralmente é isso. É lógico que os requisitos, eles abrangem muito mais coisas do que isso. Para ficar mais fácil, a doutora explica alguns impedimentos sobre a doação de sangue. Existem alguns impedimentos temporários e alguns definitivos. Dois temporários, os mais comuns é resfriado, gripe, uma pessoa que tenha feito alguma endoscopia recentemente, tenha passado por alguma cirurgia recente, esses todos são impedimentos temporários. Mas é lógico que a gente tem alguns outros impedimentos temporários que aí seriam avaliados na triagem quando o doador vem doar o sangue. Em relação ao impedimento definitivo, eu posso citar, sim, por exemplo, usuários de droga enovenosa, que usam droga na veia. Esses, geralmente, eles são considerados inaptos definitivos. Doar sangue é rápido, simples e seguro. Mas, para quem precisa desse gesto de solidariedade, não é nada simples. Ele vale a vida. Em relação ao intervalo, a gente pode separar. Em relação para o homem, é a cada 60 dias, ou seja, dois meses. A cada dois meses ele pode doar. E a mulher, a cada 90 dias, a cada três meses. Mas a saber que no período de 12 meses, o homem pode doar no máximo quatro vezes, e a mulher, no período de 12 meses, ela pode doar no máximo três vezes. Eu faço doação de sangue pelo menos duas vezes ao ano. Para mim, é muito importante. Eu acho que é você doar um pouco de você. E o pouquinho que você doa, você está ajudando muitas pessoas. Então, para mim, é um ato de amor doar. Eu doava duas vezes por ano. E eu descobri recentemente que mulher pode doar até três vezes por ano. Então, esse ano, eu vou doar as três vezes, pela primeira vez. Outra dúvida muito importante são as mamães que desejam doar sangue. Quando a pessoa está amamentando, a mulher está amamentando, ela não pode doar. Durante esse período de amamentação, ela não pode doar. Mas após o período gestacional, em casos de parto normal, a mulher pode doar depois de três meses. Em caso de cesariana, após seis meses. Se estiver amamentando, a mulher deve aguardar 12 meses após o parto. No Brasil, dados revelam que a doação é maior entre jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, representando 42% dos doadores. Carlos Eduardo é um exemplo de jovem que não tem medo de doar e cumpre sua parte como doador. Essa é a segunda vez e é um ato de imunidade, né? Só de saber que o meu sangue pode estar ajudando outra pessoa já é recompensador. A idade é de 18 aos 69, véspera de 70. Porém, uma pessoa entre 16 e 18 anos, ela pode doar. E para isso, a gente orienta que ela entre no site para avaliar, porque tem um papel que o pai e a mãe têm que fazer autorização. Então, ela tem que vir com uma autorização dos pais, né? Mas pode doar, sim. O doador, ele passa por algumas etapas. O cadastro, depois vai ser visto os sinais vitais, passa por uma entrevista e a doação propriamente dita. Seriam basicamente essas quatro etapas. Nessas etapas, geralmente a gente bota uma meia hora. Uma curiosidade que deixamos aqui é um benefício para doadores de sangue. Muitos estados consideram doador de sangue, por exemplo, é importante, como em shows, você pode pagar meia entrada se for doador de sangue. Pesquisas indicam que o brasileiro não costuma ser doador. Por isso, essa campanha é tão importante. Cabe a nós fazermos nossa parte. Seja um doador. Doe sangue e salve muitas vidas. Acesse agora. www.prosangue.sp.gov.br No site, você pode acessar todos os nossos horários, os locais de doação, os impedimentos temporários, definitivos e, principalmente, agendar a doação. É importante que o doador que vem aqui, ele agende a doação, porque fica mais fácil para ele. Ele agendando, ele será atendido naquele momento, ao passo que, se ele não agendar, ele vai ser atendido, mas, às vezes, não consegue ser atendido no momento que ele chega. Então, o ideal é que o doador faça esse agendamento no nosso site. Solicito, se vocês puderem, quem acompanhou o nosso programa, que venha doar. Estamos aguardando junho. Lembrar que junho é o junho vermelho. Dia 14 é o Dia Mundial da Doação de Sangue. Então, estamos aguardando vocês virem aqui do ar. O Dia Mundial da Doação de Sangue.